Nesse vídeo de PowerPoint, eu vou te ensinar como colocar bordas em fotos de forma muito fácil. Você pode personalizar aqui bordas, você já tem algumas aqui prontas também. Você pode colocar algumas linhas, alguns traços aqui na borda que vai ficar bem legal. Bom, eu vou começar aqui do zero. Abrindo novamente o PowerPoint, eu vou agora a apresentação em branco. E aqui eu tenho, clique para adicionar um título. Não, eu não quero essas caixas de texto aqui. Então veja, eu vou clicar, veja quando aparece uma cruzinha do mouse, quando você passa o mouse na linha. Você clica, seleciona e deleta. Clica, seleciona, deleta. Eu vou agora em inserir, imagem, imagens deste dispositivo. E eu vou pegar aqui uma imagem qualquer. Vou clicar na imagem, selecionei e inseri. Muito bem. Eu vou diminuir um pouco aqui nas bordas. Mas, ó, passo o mouse aqui nas bordas e arrasto para diminuir aqui um pouquinho, para que você possa visualizar legal as bordas. Veja que eu tenho aqui algumas opções de design. Olha só que bacana. Ele já me dá algumas opções de design. Olha só que bacana, né? Que pode ficar bem legal também, se eu quiser. Mas eu não quero. Eu vou Ctrl Z para poder voltar aqui. E veja que aqui acima eu vou ter algumas opções, ó, para você colocar estilos na imagem. Então, veja, ó, eu posso adicionar alguns estilos. Basta eu clicar na imagem que vai aparecer essa opção de formato de imagem. E aqui eu tenho vários estilos para poder adicionar, tá vendo? Basta eu passar o mouse, ó, que ele vai mostrando aqui para mim. Então, eu tenho algumas opções igual tem no Word mesmo. Correto? Então, eu posso utilizar aqui. Basta eu clicar. E aí eu vou ter um tipo aqui de estilo, né? Que fica essas bordas também. Mas eu vou dar um Ctrl Z. Vou clicar. E aqui em formato de imagem. Eu tenho aqui, veja, borda de imagem. Eu clico. Eu vou, por exemplo, colocar aqui, ó, traços. E eu venho aqui abaixo em mais linhas. Vai aparecer aqui do lado para mim as opções. Olha só. Eu coloco linha sólida. Eu marco linha sólida. E aqui eu tenho a cor da linha. Qual a cor que eu quero? Eu quero a cor vermelha. E aqui eu tenho a transparência da linha. A largura. Ó, eu vou aumentar aqui a largura da linha. Olha lá. Ele vai colocar uma linha aqui para mim, tá vendo? Olha só que bacana. E aqui eu tenho a transparência. Aqui eu posso, ó, diminuir a transparência da linha. Posso alterar a cor, né? Posso colocar também linha gradiente, se eu quiser. Mas eu não quero. Eu vou colocar linha sólida para você visualizar melhor. Aqui eu tenho estilo de esboço. Olha só. Eu posso alterar. Então, eu tenho várias linhas para colocar como bordas. Olha só que legal esse estilo. Deixa eu voltar aqui para o padrão. Aqui nós temos tipo de composição também. Olha só que bacana. Então, eu tenho aqui várias opções. Tipo de traço. Por exemplo, eu quero pontilhado. Olha isso. Então, eu tenho opções de traços aqui para que eu possa utilizar. Aí, deixa eu voltar para o padrão para que você possa visualizar melhor. Aqui também eu tenho tipo de ponta. Eu posso mudar para quadrada. Eu posso mudar para redonda. E aqui há tipo de junção. Olha aqui, ó. Junção. Eu posso mudar para visual. Veja que ele fez um pequeno cortezinho aqui na junção. Ó, malete. Olha lá. Aqui eu nem percebi. Olha como é que ficou. Ficou bem pontudo. Então, arredondar. Ele vai arredondar aqui essa ponta. Então, eu tenho várias opções aqui para poder fazer bordas na imagem. Isso é bem bacana aqui dentro do PowerPoint. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se você não for inscrito por aqui, convido para que você se inscreva no canal. Na descrição, mais vídeos de PowerPoint para você. Então, eu vou deixar o próximo vídeo. Obrigado.